Bem, o evento do Xbox Showcase foi um evento muito bom, tivemos muitos jogos legais, muitos jogos interessantes, jogos que já existiam e mostraram mais coisas E nesse vídeo aqui nós vamos mostrar aqui os 10 jogos que eu achei mais legal do evento Eu dei uma pequena filtrada em alguns aspectos, tá? Como por exemplo, eu não vou colocar aqui o jogo do Indiana Jones nem do Avalid Porque foram jogos que foram mostrados no último evento, né? Teve uma gameplay consistente do meu ponto de vista e aqui eles voltaram a aparecer, então eu não vou repetir eles aqui Tá? Mas alguns outros jogos eu vou colocar que já foram anunciados, outros são novos Mas que a gente não teve tanta coisa, tanta informação, então a gente vai conversando sobre isso Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vambora pro nosso vídeo Vamos começar aqui com o Doom Dark Ages, né? Que é o Doom medieval Algo muito diferente do que a Age Software tem feito com o Doom, né? Eles colocaram você num mundo medieval e aqui você utiliza um escudo que vira meio que uma serra ali, um negócio maravilhoso E tem toda aquela pegada de Doom, né? Frenicidade, música, muita loucura e muito bicho feio Só que numa estética medieval mesmo, né? Você vai entrar no reino dos deuses e aqui você vai batalhar com vários demônios, cara Muito bacana, eu achei muito legal, né? E já abriu o evento ali com tipo assim, buf, na sua cara, olha isso aqui, ó Já colocou ele na cara do jogador e eu achei, ó, maravilhoso Dragon Age Viguard, a gente vai ter mais informação de Dragon Age no dia 11 Mas a gente já teve um teaser bem longo do game, né? Provavelmente a gente vai ter gameplays depois E o Dragon Age, cara, é um jogo ali medieval com vários personagens E você tem escolhas, relações com esses personagens A grosso modo falando E aqui ele mostrou vários dos personagens ali que a gente vai ter O jogo tá bem bonito ali, né? Eu acho que aquilo ali era CG, eu não tenho certeza Mas tá bem legal os personagens, o estilo dos personagens Eu gostei bastante do visual dos personagens Eu estou muito ansioso pra conhecer um pouquinho mais Ver um pouquinho mais sobre esse Dragon Age Que é uma continuação do Dragon Age Inquisition, né? Do personagem Solas E a gente teve uma continuação lá Que inclusive eu vou ter que rejogar o Inquisition Que faz muito tempo que eu não jogo E é um jogo que também chamou muito a minha atenção Me cativou muito E, cara, não tem muito defeito até agora Tá muito bonito, espero que a maioria acerte bastante nesse game E nós temos o Fable O nosso querido Fable aí Que é um reboot da série de jogos Fable Que a gente já tinha tido teaser Mas a gente não tinha tido gameplay E, mano, esse jogo tá muito bonito, cara O jogo medieval já chamou a minha atenção Embora Fable não seja uma das minhas franquias Que eu goste tanto assim Eu estou muito curioso pro reboot de Fable E tá muito legal de ver Eu tô gostando muito do estilo, do gráfico, dos monstros Dos pequenos trechos de ação ali Que foram mostrados nesse teaser E isso só me animou mais Eu já tinha visto a CG, eu já tinha achado legal Aquela pegada zoeira do game E agora a gente vendo bem mais As cidades, os personagens, os NPCs Sem sombra de dúvidas É algo que me chamou a atenção E pra mim Foi um dos top 3 ali do evento Se eu fosse colocar Foi o Fable E, talvez ali junto, o Doom, tá? Então foram dois jogos Extremamente absurdos E muito divertidos E nós temos aqui um reboot também Do Perfect Dark, cara Que também tá muito legal Perfect Dark é um jogo lá do 64 De primeira pessoa E aqui a gente vai ter um reboot Contando a história do game O jogo é um jogo de primeira pessoa De uma agente secreta Que fica no mundo meio futurística Ali O jogo vai ser um jogo refeito mesmo Então é um rebootzão ali E vai dar ali a oportunidade De você jogar e se jogar nesse mundo Que está extremamente detalhado Dentro desse game Então se você nunca jogou Perfect Dark, inclusive Você não precisa ter jogado Pra poder experienciar Este game aqui, tá? Porque ele é um jogo Feito justamente Pra galera nova também É um jogo de single player Com várias missões Que você vai poder fazer no game, tá? Então você vai ter escolhas Pra concluir essas missões Assim como no trailer também Você vai ter vários gadgets, né? Várias coisinhas ali Pra te ajudar a passar De coisas Passar de formas diferentes Muito legal também Tá muito bacana E o jogo, assim Tá muito bonito também Cara, outro jogo muito bacana É o Claire Obscure Expedition 33 Esse jogo Ele é um JRPG E ao mesmo tempo Ele tem um combate Meio por turnos Só que com ação ali Então Você vai ter vários personagens, né? E você vai ter Builds ali Que você pode fazer personagens Equipamentos E etc E um combate Que ele é de turno Mas ao mesmo tempo Ele é reativo Então você Desvia Você faz parry Você causa Contra-ataques Em tempo real E ao mesmo tempo Que você escolhe as habilidades É aquele rumo, né? Do jogo de JRPG Saindo um pouquinho ali Daquele turno mais durão E aqui a gente tem Vários personagens Que a gente pode escolher O jogo também tá bem legal Tem um estilão bacana Tem uns inimigos Que eu achei muito da hora Também Tá? Ele chamou a minha atenção Do início Eu não imaginava Que ele seria um JRPG Quando a gente viu Eu falava Caramba, um JRPG diferente Legal pra caramba Cara, outro jogo Muito bacana E muito bonito Que já tinha sido mostrado Agora a gente teve Bastante mais sobre ele É o South of Midnight Esse aqui é um joguinho De aventura A ação E ele é em stop motion Teve gente falando Que tava com FPS baixo O jogo é em stop motion O personagem tem Esse lagzão aí No movimentar dela É um jogo que Artísticamente tá muito bonito E também ele parece Tá muito legal Ele é um jogo Linear Só que um pouquinho Aberto assim É wide linear Como eles chamam Tá? Então você vai ter Provavelmente Uma reta Coisas lineares Mas você vai ter Ali Aberturas Algumas coisinhas opcionais Pra você fazer Ele me deu muita vibe Do Kena Tá? E é um jogo Que você pode utilizar A movimentação da personagem Pra se pendurar Pra planar Subir em locais Ao mesmo tempo Você tem um combate Ali de ação Bem legal Tá? O jogo Assim No geral No geral Eu achei muito legal Me surpreendeu Bastante Ele até apareceu Pra vocês Com vários assets É o Wu Chang Ver um pouquinho Um pouquinho Aquele estilo Mas eu achei legal O que eu vi Ali me agradou Eu gostei dos gráficos O jogo tá bonito O jogo mantém Também bastante A essência Do terceiro Metal Gear Ali Então eu achei Que ficou muito bacana Eu achei Que ficou bem justo Eu estou bem animado Pra jogar Esse Metal Gear Aqui E só faltou Uma musiquinha No trailer Será que eles vão Conseguir rebotar A musiquinha Não sei se tem direito Dessa música Mas enfim Ficou bem legal O game E eu estou bem animado E cara Temos aqui O Gears E Day Que é um prequel Do Gears Durante os primeiros Eventos Ali da invasão Dos Locusts E a gente vê Um Marco Fenix Mais novo A gente tem a volta Do Dom Que eu putz Assim Eu não joguei Os Gears Recentes Mas eu joguei Muita trilogia E eu amava O Dom Eu fiquei muito triste Ali com o que acontece Com ele Mas poxa Faz anos E pô Muito legal Eu mal até reconheci De inicialmente Porque por muito tempo E eu estou bem Curioso pra ver É legal ver Um prequel Do jogo Porque ao mesmo tempo Você consegue Puxar bases novas Por exemplo Eu estava afastado Talvez fosse um Gears 6 Na continuidade Talvez Eu não sei Se eu vou ter que jogar Ainda o 5 Lá E tal Eu ficaria com um pouquinho De preguiça Mas não É um prequel Beleza O começo de tudo Dá pra gente jogar Se divertir E vai trazer Muita gente nova A gente não teve Muita gameplay Foi mais uma CGI Mas é Gears É um dos carro-chefes Da Microsoft E eu acho Que vai ser Bacaníssimo E meus queridos Esse aqui basicamente São os nossos Top 10 joguitos Que apareceram No evento da Microsoft Mais uma vez falando Eu filtrei alguns Eu não repeti Por exemplo O Indiana Jones Que está muito legal O Avald Que pra mim É um dos jogos Que eu mais estou esperando Porque Obsidian Obsidian Mas eu não coloquei Esses games Justamente porque Eles já apareceram antes E tal Então eu decidi colocar Os que eram Um pouco mais novidades Não que foram 100% anunciados Nesse evento Mas que teve Alguma forma de novidade Que me cativou Então basicamente é isso Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau tchau